E aí galera, beleza? Aqui é o Kilo, trazendo mais um gameplay Dessa vez de Olala Idled novamente E aqui eu vou ensinar hoje a como você fazer uma equipe jogando com, sei lá, 3 contas no seu telefone, tá ligado? Ó, primeiro, o que você vai precisar? Você vai virar em configurações, centing, configurações, é a mesma coisa Aí você vai virar em logout Aí vai logar, vai deslogar de sua conta Eu vou juntar essa segunda conta, level 14, com essa level 6, beleza? O que nós vamos precisar aqui? Entrou no jogo, ganhei experiência aqui de offline, né? Nós vamos ir lá em equipe, que é team Aí você vai vir aqui, ó, my team O que significa minha equipe? Você vai copiar esse ID, level 1, team ID 20, 18, 5, 2, 7, 9 Na sua conta, você vai lá, vai procurar esse ID Esse velmo que é o nick que eu pus nessa conta aqui, ó, lá do solícito Aí, copiei esse ID aqui, eu já tenho ele copiado, deixei adiantado aqui pra não dar muita zebra Vou lá nas configurações, vou dar logout Vou logar na minha outra conta Só esperar um pouquinho Vou lá na equipe E aqui no notícia board Vai ter o enter ID aqui em cima aqui Vou clicar Vai abrir o negócio de texto Vou colar o ID Não tem como você copiar daquele lá, tá ligado? Você vai ter que, sei lá Tira um print e cola no WhatsApp Aí você copia do WhatsApp e cola aqui Sei lá, alguma coisa assim do tipo Ou você anota na caneta mesmo Anotei o ID Vou dar um OK Vou dar um procurar aqui Que é esse Search E vou aplicar aqui, ó Pronto Apliquei Agora eu vou voltar Configurações Deslogar Porque eu tenho que aceitar na outra conta agora Aquele personagem Beleza? Loguei aqui Cliquei no mapa sem querer Minha equipe tem um application aqui embaixo Olha pra você ver Sou eu, eu vou aceitar Pronto E eu posso fazer isso Em três contas Se eu quiser E se eu tiver nível 35 De alguma delas Eu posso fazer isso em quatro contas Beleza? Então é isso Tamo junto É nóis, valeu Valeu, galera Se inscreve no canal